O Rodeio de Clementina está de parabéns, eu vi o ano passado, esse ano está bem melhor, que Deus abençoe ele, que o ano que vem seja melhor, mas está de parabéns o Rodeio de Clementina. Então a hora que abrir a Bordeira hoje, a espora é na tapa do bescoço, carinho que está o dinheiro grosso. É, a gente vai tentar fazer, a espora tem que ser alta, bem puxada, entendeu? Então olha ali agora para o SBT, o programa vai ter em mal, e fala para a galera assim, aqui galera, 8 segundos é o limite. Aqui galera, 8 segundos é o limite. Além de ter um feeling, ser esperto, a gente sabe que vocês têm que chegar junto, porque se não tomam do competidor, pode machucar e machucar gravemente. É isso, a proteção maior é a proteção de Deus, e através da intercessão dele, estamos aqui para fazer um trabalho o mais perfeito possível. Não é fácil fazer uma festa do peão, ainda mais de portões abertos. É mais um ano que a prefeita dá esse presente, não só para a população de Clementina, mas também para toda a região com 1 kg de alimento. Isso, na quinta-feira foi uma embalagem de copos cartável para o Hospital do Amor de Barretos, e hoje é um quilo de alimento não perecido para o Fundo Social de Solidariedade. Chinelo, a gente sabe que você está viajando em São Paulo, Brasil, mesmo assim, você fez questão de vir aqui hoje, porque não tem um ano que você falta para abraçar a Clementina, colaborar com a nossa prefeita da série e abraçar o povo de Clementina. Vaguinho, é muito bom, Vaguinho, primeiro agradecer o SBT, agradecer você por estar nos prestigiando todo ano, é sempre muito bom ter vocês aqui na nossa festa. Então, assim, você sabe, a gente gosta, é disso que a gente vive, é nessa área que a gente trabalha, criando boi, querendo apurar o melhor da raça, e tudo isso é muito importante, mas isso não seria nada se nós não tivéssemos vocês para fazer essa divulgação tão bonita que é feita todos os anos aqui em Clementina, em Uberlândia, em Nova Santadélia, em Aracatuba. Então, assim, é para nós um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Música Música